Olá, criança! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, Salma Sela. Nós vamos dar continuidade às nossas aprendizagens, agora com a aula de linguagem. Então, vem comigo que eu já vou mostrar o tema que a gente vai abordar nessa aula. Então, hoje nós vamos falar do tema um culto fabuloso. Então, nessa aula de hoje, eu espero que, ao final, você tenha aprendido a identificar a função social dos textos que a gente encontra no cotidiano, que eles circulam pela vida social, tá? E na comunidade, na escola, na rua, nos mídios, na empresa. E que você também aprenda, ela vai usar informações escritas em diferentes textos. E relacionar esse tema sonoro com sua representação escrita. Tá certo? Então, nessa aula, aqui na sábado, a gente vai falar um pouco das fábulas. Nós vamos falar das características das fábulas. Lembrando que as fábulas, elas são um tipo de texto, tá, criança? Um tipo de narrativa que conta histórias bem curtas, que todas elas têm um ensinamento que traem, têm uma moral. As fábulas, elas contam com um enredo bem simples, utilizando como personagem, animais, que ganham características humanas, como falar. E, por meio desse enredo envolvendo animais, ajuda a gostar da imaginação das crianças. A aumentar o repertório desses crianças em relação com a capacidade de refletir sobre os valores humanos, sobre os valores morais da sociedade. Então, o objetivo da fábulas, é fazer com que nós possamos pensar sobre os julgamentos, sobre os comportamentos que são adequados, os que não são adequados. E, ao final de cada fábulas, sempre é apresentada uma moral, uma lição que aquela história ensina. Tem diversas fábulas populares. Talvez você já tenha ouvido falar de alguma delas. Como... João, o pé do feijão. A cigarra e a formiga. A leve e a cocariga. A cegonha e a raposa. Veja que há uma diversidade de fábulas. Tem fábulas para falar de amizade. Tem fábulas para falar de gratidão. Tem fábulas para falar de honestidade. Então, nós vamos observar que, para cada fábula diferente, está associada ao ensinamento, a reflexão de um valor moral diferente. Agora, eu quero mostrar para vocês uma fábula. É a história do leão e o rato. Se você já conhece essa história, essa fábula, você agora vai acompanhá-la de uma outra maneira, sendo representada em um vídeo. Se não é a primeira vez que você está ouvindo falar dessa fábula, é esse o momento que você vai conhecer. Certo? Então, vem comigo que a gente vai apresentar. Você também pode acessar, em último momento, esse vídeo, dessa fábula, por meio desse índio que aparece aqui na apresentação. Você vai ser direcionado lá no canal do YouTube, onde você encontra essa fábula do leão e o rato. O LEÃO E O RATINHO Era uma vez em uma savana muito, mas muito, mas muito distante mesmo, um pequeno e simples ratinho. Ele era amigo de vários animais de lá e era conhecido por ser muito medroso. Ai, socorro, me ajuda! Ratinho, como você consegue ser tão medroso assim? Você é um rato ou um homem? Mas é claro que eu sou um rato. E não sou medroso. Sou muito corajoso. E você? Está rindo de quê? Você tem medo de ratinhos. O quê? Eu não tenho medo de... Eu me confundi. Quem é medroso mesmo é o ratinho. Ah, é, é. Vou provar pra vocês que eu sou muito corajoso. Vou subir em cima do leão, rei da savana, e vou fazer uma dancinha em cima dele. Logo depois de dizer isso, os amigos do ratinho começaram a rir muito. Eu não achei graça. E você? O ratinho vai ao encontro do leão para tentar provar a sua coragem. Vamos lá, pô! Vamos! E os amigos vão atrás. Chegando lá, o leão estava dormindo. O ratinho então sobe em cima dele e faz a sua dancinha. Terminando, o ratinho desce do leão e os amigos dele estavam muito surpresos com a coragem e ousadia do ratinho. De repente, os amigos saíram correndo de medo. Onde estão indo? Não precisam ter medo de mim. Sou corajoso, mas sou bondoso. Quando olhou para trás, lá estava o queim leão acordado e muito bravo. Como se atreve, pequenino, o dever de devorar agora mesmo? Não, não faça isso. Eu sou muito corajoso. Um dia o senhor pode precisar de mim. Quando disse isso, o leão começou a rir muito. Olha pra mim como um leão como eu precisaria de uma ajuda de um ratinho como você. Você é muito engraçado. Você me fez rir muito hoje. Por causa disso, não irei devorar você. O ratinho agradece e vai embora. Certo dia, o leão acabou ficando preso em uma rede de caçadores. O ratinho estava passando por ali, enquanto o leão estava em apuros e na mesma hora foi ajudá-lo. Não se preocupe. Eu vou tirar você daí. Eu vou roer as cordas. O leão então cai no chão, livre da armadilha. Muito obrigado, meu amigo. Bem que você falou que um dia eu poderia precisar da sua coragem. Depois desse ocorrido, o ratinho e o leão viraram grandes amigos. E os outros amigos dele nunca mais duvidaram de sua coragem. Então, criança, vocês gostaram dessa história? Média divertida. Ensina muita coisa pra gente, hein? E aí, o que vocês acharam? O que é que pode ter preparado ali a armadilha para ela? Será que foi algum caçador? E o rato? E o rato? O que é que você esperava que fosse assim de ser? Você achou que o rato realmente teria coragem de ir lá, ficar em cima do leão? E se eu conheço o rato? Ele foi muito corajoso. É isso? E o leão? Quando o leão deixou o rato embora, ele teve piedade do rato. Deixou ele ir embora ali quando ele começou a pedir. Mate, me deixe ir. Ele foi piedoso. Ele demonstrou compaixão pelo rato. E no final da história, mostrou pra gente uma lição. Como essa foi essa? Mostrou uma lição de que o leão primeiro, ele teve compaixão, piedade pelo rato. Deixou ele ir. Ele fez uma boa ação. E depois, o rato retribuiu. Ele foi recíproco. Ele fez retribuir aquele gesto de generosidade do leão. E roeu ali as cordas, deixou ele livre. Então, a gente aprende que uma boa ação gera outra. Agora, crianças, que a gente já viu essa fábula sendo apresentada em um vídeo, eu quero convidar vocês a fazer a leitura aqui comigo dessa outra versão da fábula, certo? Um texto pequeno, onde a gente vai ler junto. O leão e o rato. Um leão, cansado de tanto cascar, dormia espichado debaixo da cumbra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear por cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pasta. Tanto que o rato pediu e implorou que o leão desistiu de desmagá-lo. E deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se sentar, fazia a floresta ter medo de seus burros. Um lhe faz. Um lhe faz. Nisso, apareceu o rato e, com seus dentes aqueados, voeu as cordas e soltou o leão. Moral. Uma boa ação ganha outra. Essa história, essa coleção das fábulas, faz parte da coleção do livro Fábulas de Edouro, São Paulo, Companhia das Letras, que é a editora. Está lá na página 38. Esse foi um texto lindo, de 1994. Tá, crianças? Então, essa é a referência desse texto. Agora que a gente já acompanhou a letrinha, eu quero que vocês procurem aqui nesse texto que estou apresentando a palavra leão e depois a gente vai procurar a palavra rato. Leão. Onde é que está escrito? Quando eu falo leão, qual é o som inicial que você ouve? Você ouve o som da letra leite. Leite? Então, já sabe que a gente vai procurar ele por uma palavra de inicial. Leite. E quando a gente fala leão, a gente ouve esse som mais forte no final da palavra. A gente ouve o som das vogais. A e O. Então, olha aqui já o título. Leão. Será que aparece essa palavra mais vezes no texto? Olha, na primeira linha tem novamente a palavra leão. Quando você fala leão, você vê quantas vezes você abre a boca e sabe a palavra. Vamos contar muitas quantas palavras tem. Olha, leão. São uma palavra de duas filas. Uma palavra curta. E ela aparece outra vez no texto. Agora, a gente procurando a palavra rato. Ó, rato. A gente identifica aqui já no título e outras vezes aqui no texto. A palavra rato. Leão. Olha. Leão e rato. E aqui, crianças, destacado na última parte desse texto, está a moral, a lição que é ensinada com essa fábula. Agora, a gente vai fazer uma lista com as características desse personagem. O leão e o rato. Tá certo? Então, pega aí o seu caderno, o leão e acompanha aqui a escrita das características desse personagem. A gente vai fazer assim. Eu vou falar que características são essas. E você vai tentar adivinhar que personagem é que eu estou me referindo. Depois, eu vou mostrar a imagem. Quando você tiver certeza do nome, aí a gente escreve o nome desse personagem. Combinado? Combinado? Então, vamos lá. É um pequeno animal. O que significa pequeno animal? Ele é roedor. Ele roia fôrido. E ele é corajoso. Que animal é esse que eu estou falando? Hum? Eu estou falando desse animal aqui. Você sabe escrever o nome dele? É o rato. Então, o rato é um pequeno animal, né? Nessa história. Ele é um pequeno animal. Ele é um pequeno animal. E ele era corajoso. Porque precisava de muita coragem para ele dançar em cima do leão adorindo. E coragem também de depois vir lá e de deixar o leão roendo ali as coisas que o prendiam. Agora, Cris, vamos escrever a característica de outro personagem dessa fábula. Ele era o rei da floresta. Que personagem era esse? Ele era o rei da floresta. Ele era um ferrinho. E ele foi piedoso. Ele demonstrou compaixão ali por outro personagem da fábula. Eu estou falando do... Leão. Leão. Então, escreva aí no seu caderno as características desse personagem. Agora, Cris, que a gente já viu aí o número de alguém desse personagem, vamos escrever uma frase para cada personagem? Então, Leão. Que frase a gente poderia escrever falando do Leão? Leão. O leão foi piedoso. O leão ficou preto. Vamos escrever. O leão ficou preso na rede do caçador. Então, essa aqui é a frase que a gente está escrevendo usando o nome desse personagem. Escreva aí no seu caderno. Agora, nós vamos escrever outra frase usando o nome deste personagem aqui. O rato. Dê aí uma sugestão e uma frase para eu escrever. O rato foi corajoso. O rato foi joelho. A rede. A corda que aprendia. O leão. O rato era pequeno. O rato era pequeno. O rato voeu a rede e soltou o leão. Então, essa é a frase que a gente conseguiu escrever aqui usando o nome deste personagem. A frase é um conjunto de palavras que comunica algo. Agora, crianças, ainda usando o caderno, o rato, vão escrever uma lista com nomes de fábulas populares? Mas, como eu falei para vocês, existe uma diversidade de fábulas para cada um ensinando um valor moral diferente. Então, agora, a gente vai escrever o nome de algumas leão. O leão e o rato. Se você ainda não conhece alguma das fábulas que a gente for deixando, você pode pedir a algum familiar para contar para você, fazer uma pesquisa para acompanhar a história da fábula completa. O rato do campo e o rato da cidade. A seeing камena. O rato do campo e o rato da cidade. o cão e o urso. Então, vocês conseguiram acompanhar essa escrita? Foi muito rápido! Se você teve dificuldade de acompanhar a escrita os nomes dessa fábula, você pode acessar novamente essa aula no canal do Youtube. A aula fica salva lá e você pode assistir quantas vezes você quiser. Certo? Agora, criança, se a gente já viu as fábulas, aqui um milhão dessas fábulas, nós vamos relembrar alguns pontos que foram trabalhados durante essa aula. Vamos fazer esse resumo. Certo? Certo? Então, pensada. Na aula do Youtube, a gente falou um pouco sobre as fábulas. Na literatura, de modo geral, principalmente na literatura infantil, a gente encontra diversos tipos de textos e narrativas. tem as lendas, que a gente já viu nas aulas, que compõem mitos com personagens só glórias. Tem as fábulas, que ensinam valores morais por meio de uma narrativa curta, usando animais as fábulas, que dão características como fábulas e emoções humanas. E fazem a gente repetir sobre o nosso convívio social. Em cada fábulas, a gente aprende alguma coisa nova. Nessa aula de hoje, a gente falou da fábula o leão e o rato. O que foi que você conseguiu aprender ouvindo essa fábula? Você aprendeu, conseguiu perceber o quanto é importante a gente ajudar as pessoas se necessariamente esperar alguma troca. Na história, fazer uma coisa boa, uma coisa positiva, gerou um retorno para esse rato. Porque no momento em que ele parou e foi ajudado, e no momento em que o leão teve compaixão dele e liberou ele, depois ele pôde ser salvo, porque esse rato ajudou ele no momento em que ele decidiu. Então, isso mostra como a gente pode se comportar. Então, por exemplo, quando um colega ou um familiar está ajudando em ajuda, você pode oferecer o seu apoio, você pode oferecer algum tipo de auxílio. graficamente, que ele fará algo em troca, que mais saiba que de alguma forma, em algum momento, isso vai retornar como algo bom, algo positivo aí para a sua vida. Então, essa foi uma das coisas mais importantes que a gente aprendeu com essa fábula do leão em rato. Então, criançada, a gente também aprendeu durante a aula escrever o mundo de outras fábulas, como a raposa e a selinha, a formiga e a cigarra. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar a escrita de cada mundo daquelas fábulas e que tenha ficado aí com curiosidade para especiar e conhecer essas fábulas que a gente listou. Tá certo? Agora, meus amigos, a gente vai se decidindo. Vai chegando até o final da nossa aula. Vou deixar um beijo grande aí para vocês. A gente se encontra na próxima aula. Certo?